Fala galera, beleza? Eu sou o Orkney, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Rocket League E muito tempo depois, né, eu trouxe um vídeo de Rocket League aqui no canal É, bom, eu vou estar jogando o modo trailer É, esse foi o... Olha que legalzinho Eu não sou aquele suficional Eu vou tentar fazer um gol bonito Ok, esse gol... Ah não, velho Se eu tivesse acertado, ia ser um gol lindo Ai, mano, peraí, deixa eu ver se... Mano, acho que vou tomar um copyright das suas músicas Pronto, agora eu não tomo copyright Meu Deus Tá, vamos tentar o outro gol Caraca, mano, mas nem assim eu acerto Aê, esse gol até que foi legalzinho Legal Tá, vamos tentar... E aí Vamos lá. Ok, esse gol foi um ataque bem legal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, não tá dando muita sorte. Vamos lá. 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 É, tem que falar ilegal, segura. Boa normal. Nossa, esse voo foi top. Mano, olha aí, eu bati na bola, ela bateu na trave entre aspas e entrou. Nossa, que top. Nossa, esse voo foi bem cagado. Não, mano, esse voo foi muito uma cagada. Nossa, imagina se pega seu carro bate na bola, derrapando e ela entrou no gol. E aí, galera. E aí, galera. O que vocês estão achando o jogo bem? Eu sou ruim. Ai, eu consegui fazer aquele salve. Mano, na direção, eu posso falar que eu sou bem doido. Porque... Meu Deus do céu, olha o que eu faço. Mas de ser bom assim, até que eu não sou tão bom. Eu sou mais ou menos. Eu sou mais de ser bom. Eu sou um de ser bom. Jovem do céu. Eu sou um de ser bom. Na crédito. Na crédito. Nossa, eu grudei na parede. Como assim? Nossa, eu grudei na parede. 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 É, eu tento tirar a bola pra eu fazer um gol mais legal. Pra tentar fazer um gol mais legal. Nossa, eu grudei na parede. Ok, esse gol foi bem legal. Mano, será que eu consigo fazer um gol... virando o farro girando no ar? Ui, quase que acertei. Nossa, eu grudei na parede. Nossa, esse gol foi bem da hora. E aí, eu grudei na parede. 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 Ok, esse gol também foi bem legal. Mas então galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que ele ficou bem lindo. Eu não sei. Não dá pra ver aqui o tempo de gravação. Mas então, como eu ia dizendo, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like se você gostou. Um abraço e falou. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.